Música A rua era bem asfaltada A asfalto era bom Aí depois que vieram Fizeram isso daí Só vieram, só botaram Umas pedras abritas aí Depois eles não vieram mais E a obra deles de saneamento, eles concluíram? Concluíram Concluíram, mas a rua ficou nesse estágio E até pra andar aqui As pessoas podem escorregar Não se cair Se cair aqui A luz do E aí Era bem asfaltada Música Música Música